Os preparativos começam cedo. As picapes vão sendo carregadas com ferramentas e equipamentos que serão usados para a coleta de dados. Uma última conversa com a equipe, a conferida no mapa da região, e é hora de pôr o pé na estrada. Ao todo, 150 técnicos distribuídos em 5 equipes participam do Rally da Pecuária 2014. O objetivo é fazer um levantamento completo, em loco, das áreas de cria, recria, engorda e confinamento das fazendas de pecuária. O Notícias do Campo acompanhou uma das equipes até uma fazenda de confinamento de gado em Sales. Em quatro anos do projeto, esta é a primeira vez que vem à região. Os técnicos colheram informações, analisaram o pasto e fotografaram tudo. Esse trabalho vai virar um estudo, onde os pecuaristas poderão ter acesso. Produtores que entrarem no site fazem só o cadastro para a gente ter o controle e abaixam a apresentação que a gente tem desse relatório de campo e de entrevista com produtores. Isso vem só agregar e fazer como que não é uma descoberta, mas mostrar mais o Brasil rural, o Brasil pecuário, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Por essa análise que a gente faz aqui, ela é simples, a gente não consegue atingir uma porcentagem muito grande dos capins brasileiros, mas eu consigo criar uma referência para depois fazer essa avaliação por satélite. Então a gente vem a campo, vê o que está no ponto, identifica, anota tudo, faz algumas medições, vê o histórico do pasto e depois eu vou comparar isso com o que eu vejo por satélite para conseguir extrapolar para outros pontos. A largada foi em 25 de abril e o rali já percorreu os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Estão no roteiro ainda Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia, que juntos respondem por 75% do rebanho bovino e 85% da produção de carne do país. A gente ainda não conseguiu incluir, de região importante, o nordeste do Pará e o oeste do estado do Rio Grande do Sul, por uma questão de distância, de logística. Mas são as duas regiões que estão sobrando aí que a gente não conseguiu incluir ainda no projeto, e esse ano a gente incluiria o Acre por problema de estrada, a gente talvez não consiga chegar lá. Então a gente segue aonde tem mais animal, é assim que a gente escolhe os estados e distribui as amostras que nós vamos levantar ao longo do percurso. O estudo também é acompanhado de perto pela BMF Bovespa, que também está interessada na melhoria da pecuária brasileira. Para nós da Bolsa a importância desse projeto é a oportunidade de ter interação com o pecuarista e passar para o pecuarista os instrumentos que estão à disposição dele para ele garantir o preço futuro, garantir a rentabilidade, no qual a gente tem a possibilidade com calma explicar esses instrumentos.